...e aprofundei para entender. Vocês sabem o que é juco? Não, eu fui pesquisar o que é juco. Juco, vocês já viram uma peça de madeira que se usava muito antigamente? Na época de Jesus, com certeza, não sei se hoje em dia ainda se usa, que prende os gatos pela cabeça, na frente. E aí o agricultor prende atrás a peça de arado. Então o juco ajuda os animais a ficarem alinhados, caminharem o caminho certinho, e o agricultor vai atrás guiando. Além disso, ele equilibra o peso para que os animais não fiquem sobrecarregados. E aí eu pensei assim, o que será que isso tem a ver com a gente? Porque o agricultor eu rapidamente detectei que era Jesus. Aí ele me disse assim, gente, eu sou o coisinho. Primeiro me incomodou um pouquinho o seu coisinho, mas depois eu pensei assim, tem outro coisinho do meu lado, caminhando alinhado. Eu junto com ele, eu vou ajudar Jesus a semear a terra, e com isso outras pessoas vão aprender coisas boas. Então eu não estou com ele assim, o seu coisinho. E eu achei muito legal, porque ele equilibra a carga. Então o que Jesus quis dizer quando ele disse isso? O fardo é leve, a gente mata de cara. Diga assim, vai enviar o peso. O nosso peso é o quê? As dificuldades, as angústias, os tropeços da nossa vida. Mas quando ele fala que o juro dele é suave, ele está dizendo que ele ajuda a gente a equilibrar esse peso, ajuda a gente a seguir num caminho, numa trilha, onde a carga vai ficar mais leve, onde a gente do lado do outro, o coisinho, a gente vai caminhar juntos. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Então Jesus tinha esse talento, de falar por metáforas, e ele falava coisas muito profundas, com pequenas frases, sempre usando coisas muito da época, exemplos muito fáceis das pessoas entenderem. O povo, na maioria, na época era analfabeto. Então ele tinha que falar de uma maneira simples. E vejam como ele era sábio. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente consegue caminhar com ele, a gente sempre vira o peso, a gente consegue ter um direcionamento, a gente consegue seguir um caminho onde o fardo fica mais leve. Então isso é para a gente começar com um pouquinho de esperança, com um pouquinho de acolhimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de dor e sofrimento? Dor e sofrimento são a mesma coisa, gente. O que vocês acham? Não? Então vamos lá. Como Kardec ensinou a gente que a gente tem que olhar a ciência e a filosofia também, além de estudar o Espiritismo, a gente vai lá nas definições. Então a medicina diz que é uma sensação física penosa, desagradável, produzida pela incitação, terminações nervosas. Então a definição física da dor, né? Como é que é a dor física no corpo da gente? E tem uma outra também que é marco originada por desgostos do espírito do coração, sentindo um sentimento cansado por decepção ou desgraça. Aí a gente já está falando da dor emocional, né? Então a primeira coisa que a gente já consegue detectar é que a gente tem esses dois tipos de dor, a dor física e a dor emocional. Só que como a gente viu aqui no preparo, como essas coisas se relacionam, né? Como o espírito e o corpo, através da nossa ligação quando estamos reencarnados, como isso faz a gente, eles se relacionarem. E o sofrimento? Perdão. E o sofrimento? Sensação de dor, mal-estar ou felicidade? Ou infelicidade? Sensação de dor. Então parece que vem depois da dor, né? É uma consequência depois da dor. Então isso já dá uma pista pra gente aí, né? Meio que da diferença, né? Que não é tão parecido assim. Obrigada. Do grego, carregar, suportar, permitir ou tolerar. O que eu estou carregando? A dor. O que eu estou tolerando? A dor. Então, opa, tem uma relação aí, né? De antes e depois. E aí eu peguei uma definição de um filósofo, não sei se eu vou falar o nome dele de certo, Schopenhauer, que é muito legal, né? Porque tem jeito diferente de falar, tem jeito alemão, tem jeito inglês. Ele descreve o sofrimento como apenas uma vontade que não está satisfeita e que está contrariada. Eu achei muito legal. E qual é a nossa vontade? Não tem dor. A gente quer ter dor? Não, a gente não quer ter dor. A gente queria poder evoluir pra aprender só pelo amor. Então quando a dor vem, a gente sofre. Porque ela está contrariando da nossa vontade. Então aí a gente já percebe que são coisas diferentes. Que um humano está no nosso planejamento de alguma forma. Agora a forma como a gente lida com a dor é que vai fazer toda a diferença. É que a gente vai escolher se a gente vai sofrer, se a gente vai passar por mais resignação. Então a gente já descobriu que não é a mesma coisa. É parecido. Às vezes a gente usa uma coisa e usa a outra, mas é diferente. Bom, vamos começar com a dor física, que é mais fácil. Da dor física a gente fala mais fácil. A gente não tem problema de responder as perguntas. Quando é dor emocional a gente fica mais tímido. Então vamos lá. Vocês já viram essa escala alguma vez? Já foram no hospital, na emergência alguma vez? Passaram por aquela triagem? Aí a enfermeira falou assim, Me diz aí como é que está a sua dor? Sua dor está onde? Está no verdinho ou está no vermelho? Normalmente a gente não vai para o hospital no verdinho. Quando a gente vai para o hospital, porque a gente já está ali no amarelo. Tem gente que só vai no vermelho. Mas a gente vai para o hospital onde já está sentindo alguma dor. E aí a gente avisa as pessoas que a gente está sentindo a dor. Dor física. Física. A gente avisa, tranquilo. A gente pede ajuda com algum familiar? Pede, né? E que momento, nessa escala de dor física, a gente procura uma ajuda profissional? Tem gente lá no amarelinho, tem gente no vermelho, né? No verde eu já estou. Tem gente que já vai lá no verde. Tem gente que já vai lá no verde, né? E o que a gente faz quando a dor não passa depois desse atendimento profissional? Vai de novo, né? Vai o médico de novo, né? A gente não desiste. A dor física incomoda. A gente vai ao médico de novo. E a gente busca saber a causa da dor ou a gente só procura os sintomas? A gente precisa saber o que faz exame. A gente quer fazer exame. Ainda mais hoje que tem exame, né? Por que eu vou ficar aqui tomando remedinho sem saber o que eu tenho? E a gente se empenha nesse tratamento? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Às vezes é meio chato, né? Às vezes tem que tomar remédio, tem que ter disciplina, tem que fazer uma fisioterapia, né? Mas, de uma forma geral, a gente se empenha, né? E se a gente descobrir que a gente vai ter que lidar com essa dor por algum tempo? Tipo, eu vou ter que tomar meu remedinho de diabetes, de pressão alta, eu tenho problema na coluna, que só operando eu não vou operar porque eu tenho medo, então eu vou cuidar dessa coluna até o final da minha vida. Em geral, a gente embarca, né? A gente, por quê? Porque a gente tem que cuidar aqui do nosso corpinho. Afinal de contas, a gente tem compromisso de reencarnação. Quanto melhor a gente cuidar dele, mais tempo a gente tem por aqui por saúde, para dar conta, porque a gente se comprometeu lá atrás que a gente ia fazer, né? Então, aqui eu acho que todo mundo passa com respostas boas, né? Agora vamos fazer um exercício. E se fosse a dor emocional? A gente já trava na primeira? A gente compra, não está com dor emocional? A gente pede ajuda a um amigo, a um familiar? Tem sempre, né? Em que momento dessa dor a gente busca uma ajuda profissional? Ih, agora ferrou. Está passando 11, beleza. É, aí é 11, né? É, foi na terapia. E quando não passa? Ok, alguém me indicou um psicólogo legal, até um psiquiatra, eu estou com ansiedade, eu preciso de medicação, eu fui, não gostei, não fui com a cara dele, o remédio também não funcionou, não melhorei. E aí, o que eu faço? Desisto? Vamos lá? Desisto muito mais fácil, né? Muito mais fácil quando é a dor emocional, né? A gente já coloca o homem de lado. E a causa então, né? Não, deu certo, fui lá, me passou um remédio, minha ansiedade melhorou, ok, o melhor da minha ansiedade. Eu não quero nem saber por que eu estou ansioso. Às vezes a causa continua lá. E daqui a pouco o remédio já não vai funcionar. Porque eu não quis saber da causa. Eu fui lá, resolvi meu problema, como se estivesse curando uma infecção, fui lá, tomei o remédio para o outro. A gente não é assim? Na dor emocional? E se a gente tiver que fazer um tratamento? Ou falar assim, além dessa medicação, você vai fazer uma terapia. Você vai lá para o terapeuta, você vai conversar sobre aquelas coisas incômodas que você deixou quietinho, lá no cantinho, na sua mente, que você não queria mexer, mas você vai precisar mexer. Aí, você não parou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, e parou nessa. E se a gente tiver que lidar com isso para o resto da vida? Se eu descobrir que eu tenho uma questão aí com TDAH, com autismo, alguma coisa com a qual eu vou ter que lidar a vida inteira nessa encarnação. Então, a gente repara como a gente lida com uma dor emocional diferente do que a gente lida com a dor física. Como tem um monte de preconceito, uma porção de coisas que existem em cima da dor emocional e que a gente ainda não se libertou dessas coisas. Bom, e por que cada um lida com a dor emocional do seu jeito? O que vocês acham? porque somos indivíduos. Porque somos indivíduos diferentes. Isso é um título de bagagens diferentes também, né? Bagagens de outras vidas, reencarnações onde passamos ou não por algumas experiências. Então, alguns de nós já foram muito treinados para lidar, por exemplo, com o problema financeiro. Não tem gente que passa a vida inteira com o problema financeiro na maior tranquilidade. E outras que chegam a tirar outra vida quando tem uma perda material. Existem pessoas que descobrem que estão com câncer e conseguem se manter alegres, motivadas, vão para o tratamento, com fé e outras que não morrem de câncer, morrem de depressão por causa do câncer. Entram em quadros de depressão. Então, nós somos diferentes, né? Somos indivíduos diferentes, com potenciais diferentes. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a dor do outro. Porque a gente tem uma tendência a achar que a gente pode julgar a dor do outro pela nossa, né? A pessoa está com um problema por causa disso. Já passei por isso tantas vezes. A moleza para mim está com esse drama todo por causa disso. Então, nós somos diferentes, né? Uma outra coisa é que às vezes a gente não aceita, né? A gente quer saber, vai lá fazer terapia de vidas passadas. A gente quer saber por que isso acontece toda hora na nossa vida. O que eu fiz na outra vida. Me conta aí para ver se fica mais fácil. Mas, no fundo, a gente não esquece à toa, né? A gente reencarna sem saber das vidas anteriores. Isso deve ter uma razão para nos bobagem alguma coisa. Então, se a gente fica futucando, às vezes a gente pode descobrir algo que a gente não está preparado para lidar. Mas, se a gente olhar para a vida da gente e ver aquelas situaçõezinhas que se repetem, aquele perfil de pessoa que está sempre no nosso caminho, exercitando a nossa paciência, né? Ou aquela dificuldade cozinha, né? A gente olha e fala assim, hum, isso volta toda hora. Será que eu já aprendi? Será que isso não é? Aí a gente fica assim, bom, será que eu fui uma pessoinha assim lá na outra vida? Que eu azufrinei meus amiguinhos assim. E aí a gente começa a desconfiar, a concretar. Por que essa dorzinha está vindo para a gente? Por que a gente tem que aprender com ela? Sem precisar da terapia de vidas passadas, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Tem as pessoas também que acham que sentir dor é fraqueza, né? A gente ainda tem muito isso. Os homens, então, gente, é estatística. Os homens sentem três vezes mais dor do que as mulheres e procuram duas vezes menos ajuda do que as mulheres. É que é mais importante emocional, né? Doe emocional, exatamente. A dor física, eu vou até dizer que o homem com resfriado, né? O homem com resfriado, né, chama a família, bota em volta da cama, a gente não deixa a vida. A gente acha que vai morrer, né? A gente é mais acostumada, né? A gente é acostumada, desde novinhas, né, mulheres, a lidarmos melhor com as questões do corpo. Mas a dor emocional é o contrário, né? A dor emocional... Os homens escondem muito a dor emocional. Ainda existe esse tabu de que o homem não chora. Aí choram pra dentro e adoece. Então, a gente tem que pensar nisso também. Educar os nossos filhos pra que eles tenham o direito de chorar. Porque todos nós precisamos de uma lagriminha pra aliviar. Tem pessoas também que vivem a vida toda sentindo dor emocional, não tem acolhimento, não tem ajuda, e elas começam a se conformar. Falaram, esse é meu carmo. Eu tenho que viver assim. Será? Será que Deus quer que a gente vive um sofrimento? A dor? A gente já sabe que a gente precisa dela, né? Pra evoluir, né? Pra dar aquela mexida. Mas o sofrimento, será? A gente vai ver que tem um jeitinho de a gente lidar um pouquinho melhor com a dor. E essa coisa da pessoa se conformar é ruim, porque ela não gosta de tudo de jeito nenhum. Ela nem acha que merece ajuda. E aí isso piora muito a situação, porque isso gera progresso, mudança. Isso gera muitas vezes a depressão, a solidão. E não é esse o objetivo. Então, a gente espírita tem essa mania de achar que tudo é karma, né? Tudo é karma, e só se for dessa, porque a maioria das coisas que a gente passa nesta vida, a gente semeou nesta própria vida, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? A doutrina nos diz isso. Então, pra gente refletir que muitas das dores a gente mesmo está causando, com as nossas ações. E mesmo aquelas que a gente trouxe de outras vidas, isso não significa que a gente está condenado ao sofrimento. Significa que a gente está aqui pra vencer, pra crescer com elas. E ainda a gente tem a vontade de morrer, né? Por causa da dor emocional. Eu não poderia deixar de falar, porque acho que alguns é que sabem, eu trabalho no Centro de Valorização da Vida, e toda vez que eu venho aqui, vejo esse 188, fico muito feliz. Vejo que vocês nunca tiram os quadrinhos aqui, né? De valorização da vida, isso é muito importante. E a gente vê, eu atendo toda semana, pessoas que estão desistindo da vida, porque elas não conseguem lidar com a dor. Elas não querem acabar com a vida delas, elas querem acabar com aquela dor insuportável com a qual elas não conseguem lidar. Porque elas não têm perspectivas de mudar aquilo. Elas ainda não encontraram o caminho. Então, vejam que às vezes, essa questão do não mereço, é o fim, não tem jeito, chega ao ponto da pessoa, de fato, desistir da vida. Então, o que a gente, como Espírito, a gente deve pensar, né? Procurar primeiro não causar a dor do outro. Porque às vezes a dor do outro não é alguma coisa que ele traz da outra vida, mas é causada na convivência com alguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, aquela velha história de não fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para o outro. Regrinha básica. Porque se vai doer em mim, para que eu vou fazer para o outro? Então, vamos diminuir a carga de dor do outro? E quem sabe ele não vai devolver algo bom para a gente também. E o segundo é reconhecer e respeitar a dor do outro. Não menosprezar a dor das pessoas. Nem física, nem emocional. Porque a escala de dor física e a escala de dor emocional de cada um é diferente por conta da nossa pagagem, das nossas habilidades. Então, quando uma pessoa está sentindo dor e pede ajuda e a gente menospreza a dor dela, ela sente mais dor ainda. Às vezes a dor maior é porque não teve um reconhecimento, porque foi feito um escaso. Isso a gente também vê no CVV o tempo todo. Então, muito importante. São coisinhas que parecem básicas, mas que a gente pode fazer como espírita e pode prestar mais atenção. Pode ser mais atento a isso. Bom, agora vem a parte boa, né? E como é que a gente lida, né? Com a dor emocional? Aí aqui a gente vai falar de algumas dicas. Algumas eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas a gente tem toda uma rede de apoio para isso, né? Primeira coisa, prece. Opa! Prece. Ah, mas quando eu estou sentindo dor é muito difícil, não consigo nem me concentrar, não tem problema, só fecha os olhos e fala socorro. Conecta o Wi-Fi de Deus e fala socorro, não estou mais nada. Tudo bem. Se for de coração, vai, chega lá no Ministério da Comunicação. Chega lá. A gente precisa ter disciplina de prece, né? E a gente faz a prece muitas vezes só no período de socorro. A gente não faz a preventiva, né? Hoje eu acordei e não estou me sentindo muito bem, estou meio triste, meio chateada. Meus amigos espirituais, meu anjo guardião, me ajudem para que hoje em dia seja calmo, porque eu estou muito legal, tomara que um trabalho hoje seja tranquilo. A gente pode pedir também essa proteção. Ou quando a situação acontecer, a ajuda vem na hora. Às vezes a gente está com os nossos mentores do nosso lado ali, soprando um monte de coisa no nosso ouvidinho ali, para a gente sair daquele looping da dor, daquele looping do pensamento ruim, e a gente não consegue fazer uma prece de 10 segundos. Como a gente ainda tem muita perturbação na nossa energia. Então prece, prece, prece. Se não tivesse mais nenhuma outra, eu ia trazer só um slide escrito prece. E essa daí é a mais efetiva de todas. Mas a gente tem amigos. A gente tem família. Família é a maior pressão que Deus teve, né? Ele fez de uma maneira que a gente está sempre amarradinho com o outro, todo mundo. Família, amigos, pedir ajuda. A gente está juntos. Todo mundo sente dor. Então, um aliviando a dor do outro fica mais fácil, né? O CVV não poderia deixar de falar, né? Existem pessoas disponíveis para ouvir. Não quero falar com a minha família, não quero falar com os meus amigos, me sinto exposto pelo meu problema, prefiro falar com o estranho. Muita gente diz assim, que coisa esquisita ligar e falar com o estranho do CVV, né? É libertador. Justamente por saber que a pessoa não vai te cobrar no dia seguinte, você não vai ficar exposto, então você consegue desabafar. Então, é uma metodologia que funciona há mais de 60 anos e eu recomendo. Porque, de verdade, muita gente está vivo hoje por causa do apoio emocional que tem do centro de valorização daquilo. A gente precisa quebrar esse tabu, esse preconceito que a gente ainda tem, né? Oそれでais nível se querferalmente eอะไรado quando você ainda vai ter um TYCMA, e assim como você sabia que era um jovem se quer Entonha que é um detalhe. E assim fica que biliyor você. São crianças e os ricos. Aozo Hidden in. Portanto, A geral, sobre todos os homenagerados estão no terreno de ed��ais. Perdi-se nos fenômenos mais proprietários. O que a gente mais teve nesse planetinho Foi a gente adoecida Então, se a gente for olhar lá no Google A gente fizer uma pesquisa sobre Depressão Tem um monte de coisas sobre depressão Mas se você botar a palavra felicidade Tem pouca tese de mestrado Que pesquisa Mas como é que a gente chega nessa tal de felicidade Nesse tal de bem-estar Qual é a proposta da psicologia positiva Ok, cuide da sua saúde emocional Se você precisar Da terapia, da medicação Ok, mas cuide também De promover bem-estar e felicidade na sua vida Por quê? Porque tem que ser junto Na rede de apoio a gente tem que fazer as duas coisas Pra quê? Pra que a gente, ok, eu estou medicada Eu não me sinto triste Eu não me sinto ansiosa Mas e daí? Isso me garante que eu vou ser feliz? Isso me garante que eu vou ter coisas boas na minha vida? Então a psicologia positiva Ela traz esse conceito De que a gente tem que ter propósito A gente tem que estar engajado A gente precisa ter momentos bons na nossa vida A gente precisa ter relacionamento Nós fomos feitos pra viver conectados Quando a gente se isola Não pode contar com o outro A gente perde Então, existem coisas que a gente pode sim Fazer no nosso dia a dia Pra promover bem-estar e felicidade O que vocês fazem que vocês adoram? Tem uma coisa que eu faço que eu adoro Toda semana Se demorou a pensar Já é um problema Não, comida é maravilhoso O problema é se a gente acha que vai fazer isso todo dia Aí é um problema A comida é gostosa, a bolodice Mas ok Se a gente come Moderadamente Guarda aquele diazinho pra comer uma bolodice Problema nenhum Qualquer nutricionista vai falar isso Mas a gente tem que ter A gente precisa ter alguma coisa Que faça muito bem Quando eu acabo de fazer aquela coisa Eu falo assim Nossa, como eu gosto de fazer isso Indroginástica Ó Atividade física é maravilhosa Eu sou justiça Eu adoro atividade física Eu acho que ajuda demais E a ciência já provou Que ajuda A recuperação A gente As emoções da gente São química O cérebro, né pessoal? Então A atividade física Ela ajuda A gerar endorfinos Tem outras maneiras também Mas é uma delas Mas cada um Descobre a sua Eu gosto de fazer atividade física Mas eu adoro dançar Atividade física Então A gente precisa descobrir Precisa achar E ter um espaço Na agenda Para a gente fazer Uma coisa que a gente goste Ah, mas eu vou fazer sozinha Porque a minha esposa Meu marido Meu filho Não tem problema E as pessoas vão aprender A respeitar a gente ter isso Porque a gente fica feliz Quando a gente faz isso Aí cada um tem o seu A gente tem que descobrir Falamos da saúde Sono, alimentação E atividade física Por que isso? Porque quando a gente Está com uma dor emocional Se a gente não cuida Do corpo físico O que vai acabar acontecendo? O que você leu no preparo? O tempo todo Se comunica As sensações Do nosso espírito Elas se refletem No nosso corpo O tempo todo Daí a gente faz Aquele negócio Chamado somatizar Então eu falo O que eu senti Eu fico com dor de estômago Então eu pulo sapo Tem uma lagoa de sapo No meu estômago Já O meu estômago Começa a doer Aí tem aquela situação Que eu não consigo digerir O meu estômago O meu estômago funciona direito Então eu estou muito triste Meus rins E meu comor Daí é a medicina oriental Que fala para a gente Inclusive os óculos E os sentimentos Como é que os óculos São afetados Então é muito importante A gente pensar nisso A gente precisa fazer as duas coisas Enquanto está cuidando da mente Está cuidando do corpite também Fazendo as duas coisas O trabalho voluntário Aí eu vou abrir um super parênteses Gente Primeiro a ciência já provou Que o trabalho no bem Gera endorfinas No nosso cérebro Isso está provado cientificamente Quem que faz trabalho voluntário Sabe disso Quem que faz trabalho voluntário Sabe Que aquela sensação boa Que a gente tem Quando a gente termina De fazer uma coisa por alguém E que a gente vê Aquela carinha feliz É impagável Não é É melhor do que tomar Qualquer remedinho poderoso Gente É impagável Mas é só experimentando Quem não experimentou Só experimentando E me contaram Que quando a gente faz trabalho voluntário Para cada trabalho voluntário A gente ganha um mentor Que protege a gente Então quanto mais trabalho voluntário A gente quiser Mais mentorzinho Tomando conta da gente A gente tem Então espalha fofoca Porque ela é verdadeira E na hora do sufoco Também tem mais gente Para a gente pedir ajuda E a verdade é mesmo Porque toda vez que a gente se conecta Com o trabalho Se esse trabalho É um trabalho no bem Ligado ou não A instituição religiosa Tem uma equipe ali Então você está conectado Com o trabalho Isso é verdadeiro Eu por diversas vezes Eu faço um plantão CVV No chat Então eu tenho muito jovem E é quarta-feira De nove a meia-noite Era só E aí Cansa de acontecer De eu ter aquela quarta-feira Aquela quarta-feira Que deu tudo errado Que eu já levantei Deu uma topada No pé da cama Que eu me aborreci no trabalho Que fui cansativo Que teve trânsito Que teve E aí às vezes Eu chegava Oito e meio Na hora da noite Eu falava assim Meu Deus Como é que eu vou dar plantão hoje Eu não tenho conta de mim Eu estou mal morada Eu estou cansada O que eu queria agora Era a minha cama Bom Mas eu tenho compromisso Então vamos lá Então Mentores que me ajudam no CVV Vambora Vou tomar aqui um copinho de água Vou fazer uma prece E vamos E aí eu vou dizer pra vocês Que os dias Que eu estive mais cansada Foi nos meus melhores plantões E aquela sensação ruim De que Pô não tenho conta de nada hoje Não tenho conta dos meus problemas Não resolvi nada Aquela sensação De que a gente vai dormir assim Um dia ruim Ela subiu completamente Porque eu ouvi de uma pessoa Depois de 40, 50 minutos Uma pessoa que estava Com uma crise de ansiedade Que queria tirar a vida Depois de 50 minutos Eu ouvi dela Nossa Eu estou muito mais calma Acho que eu já consigo dormir Amanhã eu penso melhor Então Eu poderia ver os piores Os piores problemas do mundo Não resolvidos Mas eu nunca vai mover com as pessoas Porque a gente não tem que ter explicação Então é aquela sensação De fazer o bem Por fazer o bem Porque ela vai me agradecer Naquele momento E a gente não vai nem se encontrar Pode nem se encontrar Na chat do outro Mas é difícil Porque a gente não vai me agradecer Então é difícil Quando a gente fala De endorfina do bem Isso é sério Porque naquele momento Meu cérebro se encheu De neurotransmissores De satisfação E ali eu me senti Muito menos incompetente Com o meu dia Consegui fechar o meu dia Me senti produtiva Não estou aconselhando ninguém Fazer plantão com o CVV De nove à meia-noite Não é isso não Mas é só para dar um exemplo Para vocês De como isso é verdadeiro E como isso transforma Um dia ruim Muitas vezes Num dia bom E o que eu preciso aprender Com essa dor? Porque a gente fala assim Por que isso está acontecendo comigo? O outro ali do lado Tem uma vida fácil Toda vez isso comigo A gente não pergunta Para quê? A gente não pergunta Para quê? O que eu tenho que aprender Com essa dor? Porque a hora que eu conseguir Entender isso Vai ficar mais fácil E aí tem aquele famoso mantra O entrega, corria, aceita e agradece Eu vou dizer para vocês Que eu já parei no primeiro No entrega Porque entregar é difícil Entregar é verdade? Acreditar? Não O que vai acontecer comigo É o melhor Posso entregar Vou entregar os movimentos Vou entregar a Deus E vou fazer a minha parte Difícil para caramba E o confio Se eu entregar tem que confiar Se eu entregar e não confio Aí eu vou ficar naquela Vou tentar controlar a minha vida Daqui a pouco eu não quero mais controle A gente quer, né? E quanto mais a gente quer controlar a vida Mais vem tudo Aquele tsunami Bagunça tudo de novo Para dizer para a gente Assim Assim, olha, você não tem controle de nada Você só tem que usar o seu livre-arbítrio Faz o seu papel direitinho Porque a hora que o negócio virar da vez Vai virar mesmo Você não vai pedir a sua vida de virar da vez E o aceito e agradece Porque aí também a gente entrega e confia Aí vem o ar que a gente quer Aí a gente não aceita Eu fiz a minha parte Eu vou lá no crédito Eu faço caridade Aí a gente vai para a carteirada Ferece carteirada Eu faço tudo direitinho Puxa a vida E aí vocês Como é que é? Eu pedi Eu entreguei Eu confiei E agora vocês me mandaram essa Não era isso Aí a gente demorou a entender Que aquilo ali é assim Que a gente precisa Mas a gente não quer Né? E agradecer então Se eu não aceitei Então Aí mais difícil ainda de agradecer Porque agradecer a dor É uma coisa que está lá longe para a gente A gente mal fala dela Mal cuida dela Mas é o nosso caminho E ame Amar O amor O amor é o grande tempero Se a gente botar mais a dor A mais amor A dor fica Na balança Se a gente pesar Bota mais amor Porque a balança faz assim E fica mais fácil E aí a gente fala Que na vida a gente aprende Pelo amor ou pela dor É a gente que escolhe Vocês acham isso é verdade? Sim É porque a gente não vê Quando chega para o amor É aquela pessoa Nos aconselhando É aquela coisa Se repetindo na nossa vida É aquele estudo Que propõe para a gente A gente nunca tem tempo Né? Aí é o amor Né? Ai você não foi Então ó Você tem planejamento Então vem a tal da dorzinha A gente fala Puxa vida Se eu tivesse entrado Naquele curso Naquele trabalho voluntário Né? Se eu tivesse Tinha paciência Com aquela pessoa Se eu tivesse Tanta sim 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 Né? Aí já veio a dor Né? É muito isso A gente escolhe Mas a gente ainda escolhe Muito pela dor Porque a gente A gente está tão desatento Que a gente não vê A proposta do amor A gente não vê Que os nossos mentores Estão lá tentando fazer A gente pegar o caminhozinho Né? A gente quer aquele boizinho Com o julgo O boizinho vindo para um lado Né? O agricultor puxando para o outro Né? A gente ainda faz isso Né? Bom Eu peguei esse trecho aqui Que está dentro do livro Do Não sei se você já Já ouviu falar Médico Jesus No Deluca Eu adoro esse livro Esse livro é fantástico Tem um curso no Grégeo sobre ele Oi? Tem um curso no Grégeo sobre ele Opa! Então sem saber Olha Eu acho que eu acertei Então O texto que começa dele É um texto de Emmanuel Né? Do livro Fonte Viva E ele abre esse Capítulo do livro Médico Jesus Né? Emmanuel Como sempre falando De uma forma muito Profunda Né? Emmanuel Tem esse talento Né? De ir lá Dentro da gente Põe o dedinho Lá dentro da gente Né? Lembremos-nos de que Por vezes Perdemos a casa terrestre A fim de aprendermos O caminho da casa celeste O que quer dizer isso? Às vezes A gente precisa Tomar um susto Aqui no plano material Né? No nosso corpo Com as nossas coisas Que a gente possui E não o que a gente é Como espírito Pra gente lembrar O caminho da casa celeste Pra gente lembrar Que a gente está No mundo material Mas que a gente é Espírito imortal Tá vendo? Há épocas em que As feridas do corpo São chamadas A curar as chagas Da alma Né? Então a gente precisa Ter aquela dorzinha No corpo Pra gente entender Que a gente tem alma Dentro da nossa alma Que a gente precisa curar E situações em que A paralisia ensina A preciosidade Do movimento São aquelas perdas Né? Gente, quando a gente Quebra um dedinho A gente tem 20 Não faz uma falta Da nada Mas a gente só dá valor Quando a gente fica Com ele imobilizado A gente imobiliza Um pé Uma mão Aí a gente fala Caramba Graças a Deus É provisório Vou tirar esse gesso Vou tirar Né? Mas a gente nunca lembra De agradecer Né? Na hora que a gente Pega A gente sente Então a gente ainda precisa Muitas vezes Ter Essas ausências Essas paralisias Pra gente valorizar Eu vou ler rapidinho Pra vocês Porque é bem curtinho Esse capítulo Quando a doença chegar E aqui a gente Tá falando Da doença física Mas a mensagem dele É bem apropriada Ele diz assim Se a doença o visitou Não pense que você Esteja sendo punido Por Deus Se quiser se curar Pare de pensar Em castigo Porque castigo É maldade E maldade Não tem poder De curar Coisa alguma Pense na doença Como uma professora De seu aprimoramento espiritual Como alguém Que veio salvar De um caminho Perigoso Em que você Se conduzia E não percebia Que estava prestes A cair Num precipício A doença É o caminho Que poderá levá-la A uma vida Mais saudável E feliz Parece contraditório Né? Desde que Não mergulhe Nas águas Da revolta E do desespero Você acha Que Deus Não está interessado Na sua felicidade? A palavra Vingança Não existe Nos códigos divinos Deus nos ama Sobretudo Quando estamos Frágeis E precisando De ajuda Como agora Qual pai amoroso Que não faria Qualquer coisa Para resgatar O filho em perigo Jesus se apresentou Para nós Como um bom pastor O pastor Que nos conhece E que está disposto A dar a sua vida Por nós Jesus sabe até A quantidade de cabelo De nossa cabeça Hoje a gente fala isso Para os jovens Na evangelização E por isso Conhece Nossas dificuldades Do momento Ele nos acompanha Atentamente E deseja aproveitar As tempestades De agora Para lavar O nosso coração Da raiva Da vingança Da mágoa Da tristeza E do medo Ufa Qual é esse capítulo? Quando a doença chegar Se continuássemos sujos Nós suportaríamos O peso Das nossas próprias Razelas Os problemas em geral Procuram nos arrancar Da loucura do mal Proporcionando-nos Um choque Que nos desperta Para as coisas Essenciais da vida E não é assim As vezes Não vem Uma doença Inesperada Porque a gente Está muito ligado Às coisas materiais A gente está Deixando de valorizar Os amigos A gente está deixando De perdoar A gente está seguindo Um caminho Que não é legal Aí vem aquela doença E a gente Resignifica tudo Porque a gente Vai com medo De perder A gente tem medo De morrer A gente tem medo De não dar conta E aí a gente Se humilda Aí acontece Esse fenômeno Maravilhoso De a gente se humildar Que não é se humilhar É se humildar Exatamente Por quê? Porque a doença Faz isso com a gente A dorzinha faz isso Com a gente Um dia a gente Vai aprender Pelo amor Aí ele fala assim Você está disposto A aceitar a ideia De que a doença É um mal Muito menor E necessário Para impedir Os grandes males Que lhe aconteceriam Se você continuasse Se você continuasse vivendo Na sua loucura Interessante Então ele chama de loucura Então ele chama de loucura Assim chatinha Que não é fácil de curar Que você tem que ser resignado Que você tem que tomar remédio Que você tem que fazer tratamento Que você tem que depender dos outros Aí eu odeio depender dos outros Vai depender dos outros Naquele momento Vai aprender a aceitar ajuda E uma função de coisas Que deixam a gente Mais tranquilinho Então para a gente refletir Dizem que Deus nunca dá para a gente Uma cruz mais pesada Do que aquela Que a gente consegue carregar Mas a gente não tem essa dúvida Não é possível Eu tenho um amigo meu Que brinca assim Ah, não sei não Acho que às vezes Deus pensa que eu sou o ramo Não, não é claro Não é possível Vem tudo de uma vez só Mas a gente sabe Que é assim mesmo A gente precisa ter aquilo tudo junto Até para a gente se organizar E ver o que é prioridade Então eu estou com um monte De problema junto O que eu começo por qual? O que é a gente pensar? O que é mais importante? Eu vou ter que optar E dar atenção para a minha família Ou para o meu trabalho Eu vou ter que optar Por fazer uma coisa Que eu gosto muito Ou cuidar de alguém Que precisa de mim Aí a gente vai ter que exercitar Os nossos valores E ver por onde a gente vai começar A enfrentada Então já é um primeiro exercício Então às vezes tem que ser Tudo junto mesmo Para essa prioridade Então nada por acaso Absolutamente nada por acaso Bom, o amor e a dor São formas que Deus encontrou Para fazer Trazer movimento Você está ali quietinho Na sua casinha da acomodação Minha vida está tranquila Está dando tudo certo Está tudo calmo Ai, ficou tudo calmo Depois de tanto tempo Né? O amor e a dor Eles vêm fazer movimento Dá sentido Impulsionar Impulsionar a humanidade Para uma direção Uma direção de que? Da consciência E para que a gente toma consciência? Para melhorar Para crescer Para se reformar Para caminhar juntos E é por isso que a gente está juntos Que a gente reencarna juntos Isso que um atrapalha E ajuda o outro aqui Porque a gente caminha juntos Né? Então essa consciência É uma consciência coletiva Que se a gente tem a nossa consciência E a gente não pensa Né? Todos juntos Não temos a mesma Sintonia A gente não vira regeneração A gente só vai virar regeneração Quando essa consciência coletiva E todo mundo quer, né? Eu não quero reencarnar Sem internet Sem ar-condicionado Eu quero reencarnar aqui de novo Então Bora melhorar esse Nesse nosso ponto corrente aí Porque A gente quer voltar aqui, né? A gente não quer voltar de novo, né? Para provas e expiações, né? Então A gente fala muito isso Com jovens Na evangelização Assim, ó Vocês gostam da internet pra caramba, né? Então, ó Bora trabalhar aí Bora fazer as coisas aí direitinho Porque Para a gente reencargar Num planeta que já tem Wi-Fi, né? Então a forma, gente Como a gente é encarador Que é o sofrimento Existente ou não Pode acelerar ou não Esse processo A gente pode colocar Um pouco mais de amor A gente pode escolher Ele dá a melhor ocupador E pode fazer essa balança Se equilibrar um pouquinho E aí Jesus sempre falava, né? Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele O mais ele fará Aquela entrega Confia Se o que acontece, né? Dito de uma outra forma, né? E A gente está correndo atrás Muito disso, né? Ainda meio capreca Ainda meio Tentando entender Por que que a gente toda hora Por que que chega uma dorzinha toda hora Mas Uma coisa que eu aprendi Desses seis anos de CVV É que O grande problema da dor É a solidão Quando a gente está junto Ela fica menor A dor, ela é Sempre Seja no físico A dor emocional Ela é muito agravada Quando a pessoa está sozinha Quando ela tem alguém Ela vai trocar muito Então alguém vai ajudá-la nesse momento Ela vai ajudar o outro Em outro momento E a gente vai lá Com o nosso jugo, né? Com o nosso jugo, né? Todos enfileirados Lá na frente Com o nosso jugo Com Jesus Empurrando a gente Para a terra Né? Então essa é a mensagem Que a gente queria trazer Para vocês hoje aqui É A gente Falar de dor e de sofrimento Sempre é uma coisa Que incomoda, né? A gente sempre Tem uma visão assim No escritismo Que é No final da palestra A gente sempre pensa assim Poxa Eu queria ouvir Alguma coisa diferente Mas eu sempre vou lá E escuto que é isso mesmo Se conforma Toma ele E continua seguindo O teu caminho Então eu falei Eu quero fazer alguma coisa diferente Com o pessoal Para a gente pensar assim Primeiro Tem um jeitinho de diminuir Tem um jeitinho De a gente lidar com ela E ela incomodar mesmo Segundo Ela tem um propósito Né? A gente não é perseguido A gente não é injustiçado E a gente tem Jesus com a gente A gente tem uma espiritualidade Muito carinhosa Que está sempre com a gente Mesmo quando a gente Não faz a menor ideia Que eles estão lá E estão E a gente é que é muito desconectado A gente é que é muito disperso No nosso dia a dia Mas a gente está ali com a gente Né? E estar em uma casa espírita Ou em qualquer outra instituição religiosa Ajuda muito Porque a gente ainda é indisciplinado A gente precisa vir para um local Onde a gente se disciplina Então Que a gente possa estar juntos Eu acho sempre Nessa empreitada Aumentando o amor Aliviando a dor E o sofrimento Porque aí a gente acelera E chega mais rápido Nessa terra de regeneração Que a gente quer tanto Tá? Obrigada, pessoal Obrigada 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 Obrigada.